A presidência vai pedir ao Congresso Nacional a convocação de um plebiscito. E o Congresso, pela impressão de todos os partidos que participaram da reunião, pelo menos da reunião que eu participei, apoia. E é fundamental que ela indique os rumos, o Congresso vai ampliá-los ou não. Presidente, por que não referendo? Porque o referendo era a inversão do processo. Eu fui autor do único referendo que aconteceu no Brasil. Nós aprovamos uma regra e a população não concordou com a regra com relação à proibição da venda de armas e munições. O plebiscito vai dar o rumo para a reforma política, o rumo da população. O referendo não tem, nesse caso, sentido. Porque se o Congresso não conseguiu entregar a reforma política, como referendar uma reforma política que ele não entregou à população? Então, o plebiscito é muito bem recebido. No caso da implementação do plebiscito, nós poderemos, como consequência, votar uma proposta de emenda à Constituição. Há uma regra que diz, ou uma regra constitucional que diz, que não pode haver mudança na legislação com menos de 12 meses da eleição. Se o resultado do plebiscito entender que pode, pode, nós vamos ter para isso que votar uma proposta de emenda à Constituição.